O seu tornozelo Aí o Brasil sai jogando Desbateu a Itália conquistando o tetracampeonato Passou um ano parado Agora voltando no Deportivo La Coru e faz seu retorno na seleção Frente na tentativa de Cafu Martínez Que joga no Boca Juniors da Argentina Da Copa do Mundo Brasil e Suécia Aquela vitória do Mais atrás aparece o grande de Mauro Silva Lançamento na direita Para Cafu, para Escirula Toque no meio para Mauro Silva Gente, a falta de entrosamento do time brasileiro O time fez apenas Aí o Cafu Toque no recuo para Mauro Silva Mauro Silva passando dos 15 minutos Primeiro tempo, segue 0 a 0 Brasil e Uruguai Na hora de dar um susto lá no ferro pelo menos O time Uruguai sentiu um pouco o peso O Ronaldo Ronaldo nós Vamos passando aí dos 18 minutos do primeiro tempo 1 a 0 gol do Ronaldo Aí Mauro Silva O lance bate de qualquer maneira O Herrera Mauro Silva Capitão brasileiro fica no chão Que construiu o gol de Ronaldo E a jogada Nunca tinha jogado Para um técnico do Uruguai Mauro Silva Aí o Zotac está 1 Agora está 4 a 1 Logo encerrado Goleada do Criciúma Amaral brigando por ela Deixou a perna do Amaral O Uruguai venceu o primeiro jogo em Montevidéu O Brasil saiu na frente 1 a 0 aqui O gol do Jorginho Tomou o empate O jogo terminou 1 a 1 E frustrou o torcedor O torcedor baiano Porque o gol do Jorginho Escola Herrera Mauro Silva Mauro Silva Tomou Orientou Foi o Narciso Quem fez o corte O meio A bola ajeitada Bangu é cheia Ele fica reclamando Mauro Silva Tem Rivaldo a seu lado O técnico do Uruguai Essa voz aí no fundo É do técnico do Uruguai Gritando ali na lateral do campo Giovani esperto Deixou o toque de cabeça do Gutierrez Para que ela ficasse com o Mauro Silva São 5 do Brasil Contra 6 do Uruguai E o Brasil começa a conversar É que os dois Ele e Bebeto Jamais tinham jogado juntos Aí Roberto Carlos Baixo o Saraleg Fez o corte Mauro Silva chega Tocou para a Mara Bebeto Que fácil Atravessa o Bebeto Causou Armando Joga fácil Joga bonito O Brasil recupera Mauro Silva Puxa o Brasil Para frente de novo Toca para Mauro Silva Vantagem no final Desse primeiro tempo Daqui a pouquinho Léo Batista No show do intervalo Os gols da Europa Márcio Santos Lamentável Sobre todos os pontos de vista Infelizmente Essa contusão tão séria Nesse excelente jogador Da Seleção Brasileira E hoje jogando No futebol da Holanda Aí rola Gutierrez Fez o corte Adnouf Bota para frente Toca errado Brasil insiste Mauro Silva Boa Ele tem que ir Vontade Mauro Silva Que volta bonita Do Mauro Silva Seleção Brasileira Rio de Janeiro No início do ano Disputou cinco partidas Aí teve um outro problema Um problema no tendão Rotuliano Mauro Silva já recupera Prende a bola Faz o toque Roberto Carlos Excelente devolução Para Mauro Está meio tímido No jogo o Rivaldo Toca para Mauro Silva Gira o corpo Bate na final Brasil Uruguai Na Copa América Mauro Silva Chega no recuo Deixando atrás Para cá Giovani Não pode deixar O benguetinho ali Para chutar não Foi peitado Foi empurrado Ficou por isso mesmo Brasileiro em Salvador Da Bahia Na reinauguração Da Fonte Nova Lá vem Brasil Mauro Roberto Carlos E a bola vai ser brasileira No meio Mauro Silva Que categoria O Uruguai Que vai mexer daqui a pouco Vai fazer mais uma alteração E agora sim Vai entrar o atacante Camisa 7 Gonçalves E o Brasil Arma jogada aqui Pela esquerda Mauro Silva Se mexe por todo o campo Acredita no lance Leva Na força física Tocou para Bebeto E Giovani A direita Arriscou Bebeto Passamos dos 21 minutos No segundo tempo 2 a 0 Brasil Placar no primeiro Dois gols Do campeonato brasileiro Atualmente no Cruzeiro Já estava demorando Para pedir né Sonho do torcedor baiano Era ver Bebeto Mauro Silva Acabou perdendo Uma sequência do lance Roberto Carlos Vengues Cora de cabeça Aí o Cafu O Moral Saiu da área técnica Para ir reclamar Do Bandeira O Bandeira estava certo Não houve impedimento Mas a dura Que ele deu No Bandeira No lugar do Márcio Santos Mauro Silva Já transtornado O Brasil Por ela Não chega Tirou Moas Sobra de Mauro Silva Daí para Amaral Cafu vai passar Lívia pela direita Ele prefere O toque com o Mauro Silva De novo Fica congestionado Aí pelo meio Agora sim Mauro veio Veio muito bem O Cafu lá A FIFA E também os jogadores Do São Paulo Que não puderam Participar desse jogo São Paulo Que venceu ontem O Boca Juniors Lá na Bombonera Em Buenos Aires Por 3 a 2 Na Supercopa O Bebeto par André Cruz Não perdeu um lance No jogo Mauro Silva André Cruz Chega no lance Mauro Silva Sabe tudo E mais um pouco Aí para Zé Roberto Outra vez o Mauro Dois na marcação Aí ele prende a jogada Olhou, tocou lá atrás Para André Recebeu ali a domicílio Tocou no Mauro Silva Partiu o Cafu E ameaçou o lançamento